Quando esse sonho começou, era apenas sonhos e aos poucos foi se tornando realidade. Cada pedacinho dessa casa tem uma conquista enorme e muito suor. A cor da tinta, a cerâmica, o palcão que fizemos com muito sacrifício e amor e que foi sucesso aqui no canal. Cada conquista, cada detalhe, cada pedacinho dessa casa tem uma história muito grande por trás. Chegar até aqui não foi fácil. Assim também como não é fácil dizer adeus. Encerraram esse ciclo, mas já sabemos que é preciso. A história aqui terminou. Tudo o que vivemos foi com muita alegria e gratidão a Deus. Mas nada é para sempre. E precisamos encerrar esse ciclo. A nossa história aqui termina, mas vamos levar no coração cada ano de alegria que vivemos aqui. As conquistas, as amizades, tudo o que conseguimos, com certeza estarão gravados em nossos corações eternamente. Encerrar ciclos não é fácil. E quem diria que seria, não é mesmo? Mas é preciso. Tudo no tempo de Deus. E se hoje estamos aqui encerrando mais esse ciclo, é porque Ele permitiu. Sempre colocamos tudo na direção dEle e nas mãos dEle. E Ele sempre nos deu o melhor. E eu acredito plenamente em que Ele tem o melhor para nós. Obrigado lar, obrigado lar, obrigado casa, por todos os anos de alegria e felicidade. Mas esse ciclo se encerra aqui. Precisamos voar, bater asas, para outros lugares, conquistar novas coisas. Infelizmente eu não posso carregar você. Seria muito incrível se eu pudesse colocar essa casa em cima do carro e levar para onde eu for. Mas a vida é assim, feita de ciclos que se iniciam e se encerram. E estamos encerrando mais um. O coração cheio de gratidão a Deus por ter permitido conquistar tudo isso. Mas vamos deixar para que possamos conquistar muito mais. Algo grandioso está por vir. Eu sinto. Eu consigo sentir em meu coração. Porque Deus, Ele aumentou de tudo isso. Por enquanto, apenas gratidão a Deus. E no coração vai ficando as memórias que aqui vivemos. Adeus lar. Obrigado por tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí